Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antônico, sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. A semana passada foi péssima para a Bolsa, e eu acredito, assim como vai ser péssima essa semana também, porque com esse recrudescimento da epidemia de Covid, os mercados ficaram muito estáveis no mundo inteiro e o Brasil acompanha tudo isso. O nosso primeiro indicador a ser analisado é o IPCA, o Focus estava prevendo 9,99, no entanto, ele acabou ficando em 10,06. Eu, inclusive, atrasei um dia na apresentação do Boletim Focus, sempre apresento na segunda-feira, hoje, excepcionalmente, apresentei na terça, justamente para ver o resultado, porque o resultado da inflação oficial brasileira foi publicado na terça e não na segunda, e então o resultado ficou em 0,63, deu 10,06, para ele ficar em 9,99% no ano de 2021, esse resultado aqui teria que ser de 0,67, você vê que ficou bem próximo, mas é um número bastante elevado. Só para você ter uma ideia, essa, digamos assim, essa mensuração da inflação brasileira, a gente considera o de agosto de 1994, mais um pouco do que 25 anos atrás, mas desde agosto de 1994, apenas uma vez, uma vez que foi em 2015, ele chegou a 10,67, ou seja, veja como é importante isso aqui. Nos últimos 24, 25 anos, foi o segundo maior índice de inflação que deu, só para você fazer um juízo de valor, de que valor que nós estamos falando aqui. Então, o IPCA fechou o ano em 10,06. Você pode achar que é pouca coisa aqui, 9,99 para 10,06, mas acredite, não, é pouca coisa. O próximo índice é o IGPM, o IGPM já tinha fechado em 17,78, a previsão do foco foi 17,47, que ficou bastante próxima. O PIB, a previsão é 4,50, mas veja o que aconteceu aqui com 2022, a previsão é de 0,28%. Tem um montão de gente, um montão de gente aqui, olha, veja assim, 88 economistas, chefes das principais instituições financeiras, responderam esse boletim aqui, e grande parte deles, pelo menos uns 30 desses respondentes aqui, 30 para quase a metade, estão dando uma avaliação abaixo de zero, abaixo de zero. Então, realmente, é um resultado, a previsão para 2022 é péssima, é péssima. Me recuso a aceitar uma previsão desse tamanho, ainda mais no ano eleitoral. Nós, com esse número aqui, perdemos 10 anos, ou seja, patinamos, 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 e não saímos do lugar nos últimos 10 anos. Esse 0,28 aqui, que é a previsão do foco, é inaceitável. Por que isso acontece? Porque nós estamos com uma crise seríssima na indústria, veja que a indústria encolheu 20% nos últimos 10 anos. Olha aqui como é que nós estávamos aqui, o nível de produção industrial, 102,8 em 2011 e 83,7 em 2021, que realmente é o sator. A participação do PIB, inclusive, da indústria, que era mais ou menos, há 10 anos atrás, era cerca de 25%, era cerca de 25%, agora está em 20%. O que avançou? Avançou serviços. A agricultura tem uma participação muito baixa no produto brasileiro, a indústria caiu mais ainda e avançou muito o serviço. Ah, mas serviço é bom, puxa vida. Não, serviço pode ter um lado bom, mas serviço significa pobreza. No nosso caso, serviço significa pobreza. Por que aumentou o PIB? Porque aumentou o número de lojinha, de boteco, de bar, de armazém, essas coisas aí não dão renda para absolutamente ninguém. O total de empregados na indústria, você veja aqui, nós tínhamos um número aqui perto de 13, e agora, 10 anos depois, o total de empregados na indústria está em 12. Os empregos na indústria, eles são muito bons, porque o nível salarial é excelente, é muito melhor o nível salarial da indústria que do serviço, e também a qualificação do empregado da indústria é muito maior do que o empregado dos serviços. Lembre o seguinte, na indústria eu tenho o torneiro mecânico, no serviço, eu tenho o garçom, balconista, entregador, então o nível, de modo geral, é muito melhor. Outro indicador que foi péssimo aqui em 2021, e já era previsto, a gente sempre passou o ano inteiro falando disso aqui no nosso canal, é o endividamento, que você veja aqui, que nos últimos oito anos aumentou de 60% para 99%. Ah, mas os países desenvolvidos têm um nível de endividamento maior do que o nosso, claro, isso é verdade, Japão, por exemplo, tem um nível de endividamento, chega a quase 200%, e o Brasil tem 99%, mas para os emergentes, que é o nosso caso, esse 99% aqui é muito alto. Aqui é mais um comentário do que uma questão, o presidente da Petrobras apareceu dizendo aqui que a Petrobras não pode fazer política pública. Eu concordo que não pode fazer política pública, mas do ponto de vista econômico, se a Petrobras não pode fazer política pública, tem que ser privatizada. Olha, ele diz aqui que a Petrobras tem que ser uma empresa que gera dividendos. Não! Então, ela não pode ser estatal, então ela tem que ser privada, com razão do governo operar uma empresa de petróleo. Só se ele puder fazer política pública com isso. Se ele não puder fazer política pública, se ele tiver que pagar dividendos, se ele tiver que subir o preço conforme o mercado sobe, aí privatiza essa empresa. Não tem razão nenhuma de ser uma empresa pública se ele não fizer política pública. Então, meu caro general, volta para a escola e vamos aprender um pouquinho da economia. Só justifica pagar dividendos se for privada. Se não for privada, se não for privada, ela tem que fazer política pública como a Petrobras é uma empresa pública. O saldo da balança comercial no ano passado foi muito bom, mas eu queria dizer para você o seguinte, não foi a quantidade que levou a esse saldo da balança comercial. foi o preço. É claro que a quantidade... Porque aqui nós estamos falando o seguinte, balança comercial brasileira é commodity, é proteína, ou seja, carne, é grãos, é petróleo. O Brasil é um gigante de um exportador de petróleo. Mas não foi que nós exportamos mais, a gente exportou mais. Mas o que impactou efetivamente o saldo da balança comercial foi preço. Minério de ferro subiu muito, soja subiu muito, petróleo subiu muito. Então, isso realmente é que impactou o saldo da balança comercial. O câmbio aqui, como sempre, rodando aqui na casa dos 5,50, um pouco para cima, um pouco para baixo. Na semana passada ainda subiu um pouco. O câmbio subiu aqui, estava 5,57 e fechou na semana passada com 5,67. A taxa Selic, 9,25, a próxima reunião do Copom é no mês de fevereiro, onde a Selic deve subir um ponto e meio, ou seja, ela iria para 10,75. Pelo menos essa aqui é a previsão que você tem hoje, ou seja, é a sinalização que o Banco Central deu, é que nós, na reunião de fevereiro, subiríamos a taxa Selic em 10,00. Você veja aqui que nós estamos com uma taxa de inflação de 10,06, 10,75 de juros ficaria de bom tamanho. Tem que, essas coisas têm que andar junto. Fechamento da caderneta de poupança de 2021, os saques superaram os depósitos em 36 bilhões. Isso aqui é titica, eu diria para você, é muita pouca coisa, porque a caderneta de poupança tem mais de um trilhão de reais em depósitos, e aqui tivemos, então, um saque de 0,4, não é nada. Ainda é a principal opção de poupança do brasileiro. É pena que alguns brasileiros que estão na poupança e não deveriam estar, esses brasileiros teriam que sair da poupança. Aqui um comentário só que eu queria fazer, olha que coisa fantástica, 3 trilhões é o valor de mercado. Ou seja, se você pegar o número de ações da Apple e multiplicar pelo valor dela na Bolsa, você vai ter 3 bilhões. É a primeira vez na história que uma empresa no mundo chega a esse valor de 3 bilhões de reais. Aqui eu queria comentar com você também, do fechamento do ano. Normalmente eu faço um comparativo, que é um comparativo bastante tabajara. Eu peguei aqui a meta da taxa Selic e peguei o resultado na inflação, que, como eu falei para você, é 10,06. Essa aqui não é a melhor forma de fazer. Você poderia fazer essa comparação de várias maneiras. Então, você veja aqui a poupança, a perda da caderneta de poupança e a perda dos demais investimentos. Eu acredito que, tecnicamente, a melhor maneira de você fazer essa comparação seria você fazer do passado. Por quê? Com os dados do passado, eu poderia fazer o seguinte, olha, eu peguei a taxa Selic, apliquei ela dia a dia e consegui o valor de 4,40. Então, esse é o valor médio da taxa Selic do ano. A inflação média deu 9,09. Não deu 10,6. Deu 9,09%. Como é que eu calculei isso? Olha, eu peguei o número índice de 2020, tirei a média. Peguei o número índice de 2021, tirei a média. Daí eu comparei os dois. Então, como eu estou trabalhando com média de 2020 e média de 2021, comparando os dois, eu tenho aqui a inflação média. Então, olha aqui. Com a inflação média, você veja que ninguém chegou nem perto de ganhar da inflação. Todo mundo teve prejuízo, seja com qualquer coisa de renda fixa que você tivesse investido. Eu sempre falo para os meus alunos, tem um site que chama Minhas Economias. Esse site aqui tem sempre essas comparações. Ele é um site muito legal. Então, se você é estudante, se você é professor, se você trabalha numa empresa e você quiser ficar por dentro dos números, dá uma consultada aqui. Por exemplo, olha aqui. Agora tenho todos os números aqui de 2021. Você pode observar aqui que ninguém ganhou da cadeneta de poupança. Da cadeneta de poupança, não. Ninguém ganhou da inflação. Todo mundo perdeu para a inflação. Nem vou comparar com o IGP-M, que está aqui com índice de 17%. Fique atento no mercado financeiro, porque juros e eleições aqui devem fazer com que a Bolsa de Valores caia muito, porque juros subindo, a Bolsa caia. Isso aqui é uma lei. Como se fosse uma lei da física. Se eu não subir o juros, a Bolsa vai cair. Vai acontecer isso com uma Bolsa de Valores aqui no Brasil. E ainda eu queria te dar uma notícia péssima para fechar aqui o meu comentário dessa semana. Existe um indicativo nos Estados Unidos de que eles vão subir os juros. Ou seja, hoje eles estão com uma taxa de juros perto de zero e em dezembro desse ano eles vão chegar com uma taxa perto de 3,5%. Se eles realmente fizerem isso, para nós aqui vai ser o caos. Vai ser um grande problema. Por quê? Porque vai sair dólar daquele evento, o dólar vai subir e a nossa Bolsa vai naufragar. Então, considere sempre os ETFs e considere sempre os BDFs. Lembre-se, você gosta de renda fixa, não pode mais desprezar, investir um pedacinho do seu dinheiro com investimentos estrangeiros. Isso você pode fazer pela tua corretora, não precisa ter conta lá fora, não precisa movimentar dólar, não, você vai fazer isso tudo em real. Mas considere, porque com a alta dos juros americanos aqui, a nossa Bolsa vai cair. E também eu queria fazer um último comentário aqui com vocês aqui, que eu vi muito interessante, no Clube dos Poupadores. É um site também que você não pode deixar de... Poupadores. Que você não pode deixar de visitar, é gratuito, e ele fez uma comparação aqui entre CDB e LCI, LCA, Cricra. O CDB, como você sabe, tem imposto de renda, e LCI, LCA, Cricra, não tem imposto de renda. Então, ele diz o seguinte, Normalmente, os grandes bancos pagam entre 85% e 100% do CDI. Então, se um banco lá, um Bradesco, por exemplo, estiver te oferecendo 100% do CDI, se você investir num CDB, o que é bastante difícil de acontecer, e isso equivale a você ter 85% de rendimento num LCI, LCA, CRI e ICRA. Mas, como eu digo sempre para você, cai fora do banco grande. Então, não ponha um centavo do teu dinheiro em Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Santander. Vá para a corretora. Na corretora, as corretoras pagam pelo CDB um percentual do CDI muito maior que pagam os bancos. O risco é um pouco maior, mas você tem que considerar que você não vai perder nada, porque aqui tem garantido o fundo garantidor de crédito. O risco, genericamente, é igual no banco grande ou no banco pequeno. Então, se você comprar, por exemplo, um CDB que te paga 100% do CDI e deixar o dinheiro parado lá por mais de dois anos equivale a uma LCI de 110%. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e até a semana que vem!